E o ex-juiz do Tribunal Superior Eleitoral, Sandro Nunes Veira, negou ter se reunido com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, a respeito das urnas eletrônicas. Vamos para Brasília com a repórter Paula Lobão, que tem os detalhes dessa informação. Bom dia, Paula. Oi, Paula e Vitor, muito bom dia para vocês, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Esse vídeo aí do Valdemar Costa Neto está dando o que falar desde a tarde deste sábado, quando foi divulgado aí e viralizou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, onde Valdemar Costa Neto afirma que o PL está preparando um relatório para entregar ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse relatório aí contém informações a respeito de problemas com as urnas eletrônicas fabricadas antes do ano de 2020. Segundo o Valdemar Costa Neto, essas urnas, elas teriam aí o mesmo número de patrimônio e essa situação impossibilitaria, prejudicaria aí algum tipo de apuração, de investigação antes das eleições. O que o Valdemar Costa Neto também disse nesse vídeo é que ele teve em contato, teve uma reunião com o ex-juiz do TSE, Sandro Nunes, esse magistrado aí que auxiliava a corte do Tribunal Superior Eleitoral. E que nessa reunião ele teria conversado com o Sandro Nunes a respeito desse problema das urnas eletrônicas e que Sandro Nunes teria dito a ele que desconhecia qualquer tipo de situação com as urnas eletrônicas. E aí o Valdemar Costa Neto também disse nesse vídeo que Sandro Nunes estaria auxiliando na confecção e na produção desse relatório que será entregue na terça-feira ao TSE. Pois bem, o Sandro Nunes ficou tão incomodado com essas declarações aí de Valdemar Costa Neto que ele emitiu uma nota oficial esclarecendo e negando que teve qualquer tipo de contato pessoal com o presidente do PL. Ficou tão incomodado que inclusive entrou em contato com a assessoria do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, para dizer que não houve nenhuma reunião, nenhum contato pessoal direto aí com o Valdemar Costa Neto para tratar desses assuntos das urnas eletrônicas. E nessa mesma nota, o ex-juiz do TSE fala que ele, como magistrado, ele não pode dar nenhuma, emitir nenhuma opinião, fazer nenhum juízo de valor a respeito das eleições, das urnas eletrônicas, no que diz respeito aí à conotação política. O que Sandro Nunes afirma é que no dia 1º de agosto deste ano, ele teve uma conversa com Carlos Rocha, que é o responsável pela fiscalização do pleito deste ano dentro do PL. E que nessa conversa, Carlos Rocha aí teria solicitado a Sandro Nunes uma reunião para tratar dessas questões aí das eleições. Sandro Nunes disse nessa nota oficial divulgada agora, que ele disse para o Carlos Rocha que poderia sim ter essa reunião, essa reunião aconteceu, mas que essa reunião aconteceu com funcionários do TSE, que Sandro Nunes não esteve presente nessa reunião. Pois bem, aí o mal-estar entre o ex-juiz aí do TSE e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A gente vai acompanhar esse caso, saber se Valdemar Costa Neto aí vai divulgar alguma declaração, alguma nota a respeito aí do que disse o ex-juiz Sandro Nunes. Qualquer nova informação, eu volto a dar aqui para vocês, viu? Vitor e Paula, eu volto ao estúdio. Paula Lobão me achará diretamente de Brasília. A gente traz o Marcelo mais uma vez para essa conversa, Marcelo Rocha. Marcelo, o que a gente pode esperar de mais este relatório? O PL está soltando esse relatório, está preparando ele. O que a gente pode esperar de mais este? Alguma irregularidade, alguma inconstância em relação às urnas? Veja, o problema está na origem desse sistema de votação eletrônica, que não permite, na verdade, não permite uma fiscalização efetiva, não permite recontagem, né? Seria necessário para isso que houvesse a comprovação impressa no voto eletrônico. Então, ele só serve para isso, ele serve para gerar especulações, questionamentos, uma série de situações que seriam facilmente evitáveis se nós tivéssemos aprovado o projeto de urna eletrônica com o recibo impresso em papel, que tantos outros lugares admitem. Infelizmente, esse projeto foi rejeitado no Congresso Nacional após uma situação muito curiosa, né? Bastante inusitada, em que nós vimos juízes do Supremo Tribunal Federal irem ao Congresso Nacional fazer lobby contra a aprovação de um projeto de lei, né? Não sei se tem registro de um fato assim na história do país, mas nós vimos, temos inclusive imagens, né? Dos ministros indo ao Congresso, se reunindo com parlamentares e pressionando para que o projeto não fosse aprovado. Se tivesse sido aprovado, talvez não tivéssemos tantos relatórios e questionamentos e indagações, né? Tudo poderia ter sido bem mais simples e principalmente bem mais transparente.